Para quem precisa aprender linguagem de programação do código G para usinagem, acompanha esse vídeo aqui, roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos falar sobre uma programação de um torneamento CNC, utilizando o comando de um ciclo automático de desbaste longitudinal que seria o código G71 para a máquina que usa o controlador Siemens Então a peça que nós temos que fazer a programação é essa daqui e eu vou indicando aqui a linha de programação com o cabeçalho e os comandos que nós vamos utilizar Então para começar aí o cabeçalho, bloco 10, comando G291, que ele vai habilitar a linguagem de programação ISO Então você poder fazer toda a sua programação utilizando essa linguagem de programação No bloco 20 você tem lá o comando G21, que trata sobre a programação em milímetros O G40 vai cancelar a compensação do raio da ferramenta O G90 vai habilitar o sistema de coordenadas absolutas O G95 vai habilitar o avanço em milímetros por rotação que você também pode colocar uma outra forma de avanço mas nesse caso a gente vai usar milímetros por rotação No bloco 30 nós temos lá o G54 que vai ativar o sistema de coordenadas do zero peça 1 Então seria o primeiro sistema de coordenadas que vai estar registrado na máquina O G0 vai fazer um posicionamento, um avanço rápido em relação a posição X200 e Z200 Ele vai posicionar num ponto de troca da ferramenta distante do zero peça Depois nós vamos ter lá o bloco 40 vai falar sobre a ferramenta Então a seleção da ferramenta T0101 quer dizer o que? Os dois primeiros dígitos falam sobre a posição da ferramenta na torre E os outros dois dígitos, que seria 01 também, vai falar sobre a geometria da ferramenta E qual o desgaste dela, que está colocado lá como um parâmetro setado na própria máquina Bloco 50, G96, ele vai ativar a velocidade de corte em metros por minuto Então aqui a velocidade de corte que vai ser utilizada é de 180 metros por minuto E o bloco 60, finalizando aí o cabeçalho Ele vai colocar qual a máxima rotação em RPM Que vai ser de 2500 Que a máquina vai trabalhar limitando a sua rotação Programação em si Bloco 70, avanço rápido Posição X48, Z2 Então ele vai trazer a ferramenta até essa posição mais ou menos aqui Então X48, ele vai estar sempre falando em relação a diâmetro E na frente da peça 2 milímetros Lembrando que Z positivo, sempre a direita Z negativo, sempre a esquerda O bloco 80, G71, 1,5 R1 O que quer dizer isso? O G71 seria o ciclo automático de desbate longitudinal U é a profundidade de corte que vai ser utilizada Que vai ser de 1,5 milímetro E o valor do afastamento que vai ser utilizado Vai ser de 1 milímetro Bloco 90, continuando aí o G71 Porque ele é programado sempre em dois blocos Então no segundo bloco ele vai falar Que o programa começa no bloco 100 E termina no bloco 150 Isso quer dizer o que? Ele vai provocar as repetições Sempre utilizando essa sequência aí U1, quer dizer O valor que ele vai utilizar de sobre metal em X Para acabamento W.3 é o valor de sobre metal que ele vai deixar em relação a Z F.25 seria o avanço que vai ser utilizado Para executar a operação No bloco 100 Que é exatamente onde começa o ciclo Ele vai para a posição de avanço rápido X17 Então ele vai posicionar rapidamente nessa posição aqui Ainda com Z2 Porque foi a última que você colocou no seu programa Lá no bloco 70 Depois no bloco 110 Ele vai fazer o que? Uma interpolação linear G1 Até Z0 Então ele vai aproximar até a entrada da peça Depois ele vai avançar até Z-7 Por que Z-7? Porque ele tem que encerrar esse pedaço nessa posição Com o mesmo diâmetro Com o diâmetro de X17 Depois ele tem lá uma posição de X27 Z-29 X27 Seria em relação a esse cara aqui Esse diâmetro E a posição Z-29 seria essa posição aqui Bloco 140 Ele vai lá em X44 Z-49 Então ele vai posicionar aqui Diâmetro 44 Com a distância em Z-49 Sempre à esquerda Z negativo E o bloco 150 Que é onde encerra essa parte do ciclo Ele vai em X48 Z-89 Então Z-89 Você vai falar assim Ah, mas vai pegar na placa Não vai pegar na placa Porque essa peça aqui Nós estamos colocando como Tendo um diâmetro inicial de 50 E um comprimento de 95 Então quer dizer que vai ter 6 milímetros ainda Prendendo essa peça A hipótese Hipoteticamente falando Que nós teríamos 6 milímetros ali De pega na placa Bloco 190 Seria o bloco do código G70 Que é um ciclo de acabamento Que ele vai iniciar no bloco 100 E vai terminar no 150 Que não é 180 Que é 150 Com um avanço de 0.25 Por quê? Que é 150 Eu acabei digitando errado Esse Q aqui É onde termina O desbaste Então esse Q aqui Também vai ter que coincidir Com o mesmo Q Então ele vai ficar também Como o Q150 Voltando aqui Na mesma condição do G54 Vou voltar Com um avanço rápido Na posição X200 Z200 Que seria o ponto de troca E por fim Desligar a placa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um vídeo aí Que pediram Que estavam com dúvida Com relação a programação Fiz aí Uma abordagem Bem rápida Do comando G71 Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Ativa as notificações Que vem mais novidade por aí Até o próximo vídeo Tchau Well E aí E aí E aí E aí Tchau.